No vídeo de hoje, o Ash.exe invadiu o mundo no Minecraft Pixelmon Então eu vou pedir a ajuda do Google e ele vai decidir todos os pokémons que eu vou ter que capturar E também quais desafios eu vou ter que passar Será que eu vou conseguir? Se você realmente quiser saber, assiste o vídeo até o final Tá, ok, a gente veio parar aqui no mundo normal agora e a gente tem um livro com a gente Desafio Google 1, vamos dar uma olhada Desafio 1, capture o melhor pokémon tipo fogo que encontrar E pra te ajudar, eu te dei TP para uma vila Boa sorte, assinado Google Tá, beleza, o melhor pokémon tipo fogo O bom é que a gente tá aqui do lado de um desertinho E literalmente ele spawnou e a gente perde uma vila Por que a vila, rapaziada? Porque aqui na vila a gente pode vir aqui no centro pokémon Pegar todos os itens desse baú Vender pra comprar pokébola Bom, eu posso comprar 12 ultra balls ou posso comprar, sei lá, 30 pokébolas normal Mas a ultra bola é mais efetiva, então eu vou comprar outra ball Agora é só vir aqui no desertinho e procurar o melhor pokémon tipo fogo que a gente encontrar, véi E bom, tem uma savana aqui do lado também, dá pra gente ir ali, talvez Boa, rapaziada, tava andando bastante aqui Cheguei na savana e olha aqui, tem dois piroar aqui, ó Um macho e um fêmea, véi Vamos tentar capturar isso aqui Beleza, conseguimos capturar E o primeiro desafio já está completo E o bom é que tem outra vila aqui do lado, então a gente pode pegar os itens e vender e comprar mais ultra ball Bom, beleza, depois de capturar o piroar, a gente recebeu outro livro Desafio Google 2 E aqui tá escrito Desafio 2 Capture qualquer lendário que conseguir encontrar E pra te ajudar eu vou lhe dar uma park ball Mas só dessa vez, hein Assinado, Google Tá, beleza E ó, realmente pegamos aqui a park ball Valeu, Googlezão, salvou muito, amigão Agora é só a gente ir atrás de algum lendário E bom, ou a gente pode ficar por aqui mesmo, pelo deserto, pra spawnar o Graldon Ou a gente pode ir pra qualquer outro bioma Mas vou dar uma pensada aqui Bom, simplesmente eu tava aqui no Plains, rapaziada Eu spawno um Terrakion, véi Só preciso achar, achei Mano, é um Terrakion É, não é um dos melhores lendários Mas é qualquer tipo de lendário que eu consegui achar, né E eu acho que demorou, sei lá, uns 20 minutos pra isso aqui spawnar Então, é, melhor a gente capturar esse do que ter que esperar mais 20 minutos, né Então vem a Terrakion, entre nessa park ball, amigão E nos ajude nesse desafio Beleza, conseguimos Ok, chegou mais um desafio aqui, vamos dar uma olhada Desafio 3 Encontre a casa do célebe e capture-o Mas pra te ajudar, irei te dar uma GS ball Tá, ok Agora a gente só tem que capturar um célebe, né A GS ball realmente veio pra gente, tá aqui E dá sorte de ele vir 17 ultra balls, né Eu espero que venha Tá, depois de um bom tempo Eu consegui encontrar a parada aqui, véi É essa casinha aqui que a gente precisa É só colocar a GS ball aqui dentro E pum, o célebe spawna Acho que a gente consegue dar um dano nele sem matar, eu acho Pra conseguir capturar Ou não, né Beleza, conseguimos capturar, mano Na pokebola normal, velho Olha isso Eu até tentei tacar algumas Na verdade foi uma só Dentro da batalha Mas não aconteceu nada Então Conseguimos capturar fora da batalha E muita sorte Tá aí o célebizão Tá, chegou mais um livro aqui Mais um desafio pra gente Desafio Google 4 Desafio 4 Entre na dimensão Ultra Beast E capture um lendário Ultra Beast Para seu time Assinado Google É bom, os desafios estão começando A ficar um pouco mais hardcore Porque agora a gente vai ter que encontrar O portal da outra bicha E essa é uma tarefa nada fácil Então bora que bora Bom, consegui encontrar o portal, mano Então vamos ser rápidos Antes que ele suma, velho Eu peguei algumas terras aqui Mas não sei se vai dar não, mano Tá, eu acho que vai dar Eu tô até escutando o barulho do portal Olha o barulho do portal, mano Que doideira Então bora, vamos entrar Bom, rapaziada Cheguei numa mesa aqui Que tava do lado de onde eu nasci E, mano Tem um Gus Lord aqui, velho Eu não sei Não apareceu nada no chat Falando sobre que o Gus Lord spawnou Mas ele tá aqui Será que a gente consegue capturar ele? Bom, é um ótimo Pokémon, né? O Gus Lord, velho E a gente consegue, talvez Bom, rapaziada Coloquei ele aqui com 11% de vida E a gente tem só 8 Ultra Balls Eu espero que ele venha, velho Ai, quase que ele veio Girou 3 vezes, rapaziada Ferrou Mano, tá muito complicado Faltar só 5 Ultra Balls, rapaziada Será que ele vem? Veio! Boa! Conseguimos pegar, rapaziada Ótimo Nossa, sobrou só 3 Ultra Balls Agora vamos sair dessa dimensão Que eu não enxergo nada aqui dentro, velho Tá, chegamos aqui no mundo normal E agora temos o livro já do Desafio 5 Vamos dar uma olhada Desafio 5 Para esse desafio eu te darei uma Lucky Block Pra seu monte de lendário Porém você precisa capturar o lendário Com apenas um pack de Poké Bola normal Assinado Google É, um pack de Poké Bola normal Tá aqui na minha mão Ele deu mesmo E também Ah, Lucky Block de lendários Só que Com um pack de Poké Bola normal Não sei se eu vou conseguir Ai, mas bora tentar, né? Vamos abrir essa Lucky Block aqui Vamos ver qual lendário vem de primeira, né? Ah, veio uma aloeta Olha a minha sorte, velho Ah, mano Não tô acreditando que veio uma aloeta, velho Ah, é um mítico muito ruim, meu Deus Vai ser praticamente impossível capturar Tentar dar um daninho com o Piroar Vai que funciona, né? Vamos lá O máximo que eu conseguir colocar é 34% de vida Porque o Piroar acabou morrendo Mas eu não sei se eu vou conseguir capturar Capturei! Capturei, rapaziada! Meu Deus, tão rápido assim, não acredito Mentira, mentira Eu gastei só 4 Poké Bola normal, mano Nem ferrando Nossa, eu achei que ia ser um desafio impossível E até que foi muito fácil, velho Ah, tudo graças ao nosso Piroar ali Que morreu, mas ele está vivo E agora falta o último desafio Que é o desafio número 6 Pra gente completar o nosso time de Pokémons Qual será que vai ser, hein? Bom, não sei Tá, depois desse efeito inacreditável De capturar uma aloeta Só com 4 Poké Bolas normais Vamos dar uma olhada agora No sexto e último desafio Vamos lá, Googlezão O que você falou pra gente agora? Desafio 6 Nesse desafio O Pokémon que você conseguir derrotar Será seu Assinado Google Ou seja Se eu derrotar Um Mewtwo numa batalha Eu ganho um Mewtwo Tá, beleza Tudo bem, já entendemos O bom que dá pra gente fazer é o seguinte Dá pra gente vir aqui pro deserto Ficar esperando um Groudonzinho Espanar, mano Que o Groudon é um Pokémon bom Muito bom, na verdade E que eu acho que não deve ser tão impossível De derrotar assim Mano, realmente spawnou Olha ali o Groudonzinho Guys Mano, spawnou Ele tá aqui Nossa, pra vocês verem Pareceu no chatzinho aqui Eu acho que a gente consegue derrotar ele tranquilo Então começar com o nosso Piroarzinho Começar dando o Take Down Eu acho que ele vai matar o Piroar de primeira Certo Vamos puxar Terracion então Vamos começar de Terracionzinho Vamos dar um Close Combat Ó, Close Combat já deu um dano muito bom Mano, já deu um dano ótimo Ótimo nele Tá Nossa, ele deu só um Hit Que isso, amigão Calma, calma Vem aqui Vamos dar um Mancente Confusion Vai, será que funciona? Boa, deu um dano também legal Não matou Não matou o Celebi Não matou o Celebi Acho que a gente consegue, guys Acho que a gente vai conseguir tranquilão com o Celebi Vamos ver Tá, ele ficou com 10% de vida agora Tranquilo Deu mais um daninho na gente Ah, eu dei o ataque errado Deu o Recover, velho Tá, mas tudo bem Beleza Vamos lá Calma 3, 2, 1 Acho que é agora, hein É, só dar um Confusion E levamos o Groudonzinho, mano Falei que ia ser Trunks, rapaziada A gente ganhou algumas coisas E recebemos realmente o Groudon Já tá ali, ó No nosso Invi Nosso inventário de Pokémonzinhos aqui, ó Tome E agora a gente tá com o Groudonzinho Agora é só a gente ir lá E tentar derrotar o queridíssimo Ash.exe Bora Tá, ok Fui ter ele transportado pra essa arena aqui agora E, ó Todos os nossos Pokémons estão level 70 Tá ali o Ash.exe, mano Muito macabro isso aqui Então bora que bora Vamos começar essa parada E o primeiro Pokémon que eu vou trazer, mano Vou trazer de primeira Um dos mais fracos Que é o Maloeta Vai Maloeta versus Cobalion Ok Será que o Maloeta sai na vantagem aqui? Eu não sei direito É... Bom, na verdade Tá pedindo pra gente trocar o Pokémon aqui Tá, vou trocar pro Celebi Então Celebizinho tem Confusion Será que Confusion dá um dano? Uou Confusion dá um dano da hora Beleza Celebi não tomou tanto dano Tá, o Cobalionzinho a gente vai conseguir levar tranquilamente, rapaziada Tranquilamente só com o nosso Celebizinho aqui Beleza Levamos o Cobalion Agora veio um Moltres, velho Hum, Moltreszinho é meio complicado, hein Nossa Deu um ataque que foi super efetivo Ele deu outro que deu super efetivo também Mas beleza Vai Vamos trazer o Maloetinho agora E vamos dar um... Psybin Vai que dá um dano, né? Boa Conseguimos levar também Tá, agora ele puxou o Miltiozinho, velho O Miltiozinho é um pouco mais embaixo Um pouco mais difícil Unturn aqui É, não deu certo Ok Então, para o Miltiozinho a gente traz um Gus Lorde, será? E dá um Hammer Arm Vai, vamos tentar Não custa tentar, né? Tá, ele evitou o ataque Vamos tentar dar um Thresh aqui então Beleza Ok Deu um daninho legal Ah, ele tem Recover Filha da Mãe, velho Ele vai querer ficar se curando até nunca mais Filha da Mãe, Miltiozinho Filha da Mãe Tá Ah, a gente tem um ataque tipo o Dark aqui, ó É só dar esse ataque aqui que... Mano, eu se faz GG's Vamos ver Ai, o Gus Lorde está confuso Filha da Mãe Aí, ó Super efetivo, tá bom Não dá mais um, ele vai dar Recover agora Certeza, mano Mano, que Miltio chato Ficar dando Recover a cada 3 segundos, velho Uma hora o Recover acaba O Recover dele acho que acabou agora, rapaziada Acho que finalmente o Recover acabou É, acabou realmente Tome Beleza, levamos Agora veio um Arceuzinho Arceuzinho, nós vamos tentar dar um Hammer Arm Não sei se funciona Vamos ver se é efetivo ou não Oh, super efetivo, ótimo O Gus Lorde aqui está amassando todos os Pokémons, mano Tá, 45% já de vida do Arceus Tá, ele levou nosso Gus Lorde A gente vai puxar o Groudonzinho agora então O Groudonzinho tem Earth Power Vamos dar um Earth Power E também tem Hammer Arm Então vamos dar um Hammer Arm Beleza, levamos Agora ele puxou um Snorlax level 70 Tá, Snorlax dá pra gente dar um Earth Power, será? Tá dando daninho razoável Nada demais Tomamos um daninho razoável Nossa, tomamos muito dano Que isso? Tá, demos muito dano também Provavelmente ele vai levar agora a gente Não Então, acho que agora acabou isso Conseguimos derrotar o Ash.exe Isso tudo com a ajuda do nosso Googlezão Que controlou os nossos Pokémons aí E controlou os desafios que a gente ia fazer, mano Então valeu, Googlezão E é isso, guys Se você curtiu, se inscreve